É meus amigos, hoje é dia de ver aqueles errinhos, aqueles errinhos gostosos, aqueles bugs do eFootball, fica aí E aí, como é que vocês estão? Beleza, é o seguinte galera, hoje vamos ver alguns bugs que ocorreram aí, né Eu separei alguns momentos aí de alguns bugs que eu achei bem, sabe, complicados, podemos assim dizer E o primeiro deles que eu quero mostrar aqui pra vocês é aquele do bracinho, sabe aquele bracinho mole que fica assim, ó Dá um ligo, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Tá maluco, velho Tá ligado, tá ligado, Konami esperta, Konami esperto, Konami não coloca tudo ali no jogo, tem coisa que é DLC que é pra você ir lá comprar, ó Dá um ligo aí pra você entender o que é DLC Parte do hino, parte do hino, aí, ó Mano, tá muito ruim isso, olha isso Olha lá, ó, jogador DLC do seu lado aí, ó Contra que ele aparece, mano, olha lá, ó Olha lá, mano Nossa, aí, olha que cara, que bizarra, velho Gente... Olha lá o jogador invisível, como diz lá no chave, só os inteligentes conseguem ver Sabe quando você é criança, cara, e sua mãe dá aquele puxão de orelha, sabe? Ah, fez coisa errada, puxão de orelha Dá um ligo, tem isso no jogo também, ó, você aperta lá, ó, tem isso no jogo, dá um ligo Bora ver, bora ver, bora ver, vamos ver Oxi, olha lá, mano, olha lá, mano Olha o jogador no chão Olha lá, ó, puxão de orelha, ó Toma, sai daqui, moleque Mas o legal do iFootball, sabe o que é, cara? Que ele não tem regra não, cara, não tem regra Quer chutar com o pé, não tem problema Quer pegar com a mão, pode ir embora, pode também, dá um ligo aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver, olha lá Olha lá, velho Olha lá, mano, acendeia, velho Olha que loucura, ele vai ficar um tempo ali com a bola na mão Mano, olha as ideias, olha o cara tentando, velho Mas não dá muito certo Mano NBA NBA 2K E cara, o jogador DLC ataca novamente, você já viu o DLC? Você já viu aquela coisa, você tem que comprar o jogador? Aquela coisa, então, se você não compra dali, só, o jogo fica aí, ó Desse jeito Tá incrível, tá incrível esse jogo, tá incrível, tá incrível Tá lá Depois só sobra a barmitinha Ah, olha lá, galera, olha lá Olha o cara, mano Dizem que time bom é time sincronizado, hein No eFootball tem isso também, hein Dá pra você configurar lá bonitinho, dá um ligo aí Tá, mano, é um pior que o outro, velho É um pior que o outro Olha isso, mano, olha isso, velho Olha isso, velho Volta aqui Não, 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 na boa, na boa Olha de novo, olha de novo Mano Os caras deslizam, né, velho Tipo patins no gelo, mano Cara, tem inclusive um pouquinho de UFC dentro do jogo também Já viu a parte do UFC dentro do jogo? Dá um ligo aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha lá, olha lá, olha lá, galera Olha lá, olha lá Olha o tamanho do croque, mano O cara veio lá do fundo pra dar um croque, olha lá Apertou o bolinho, olha lá, dá o croque Tome Bora que o juiz é só um detalhe nesse jogo, né Você chegou a ver o juiz nesse jogo? Você prestou atenção no juiz? Dá um ligo aí no juiz, velho Olha lá o juiz, olha o juiz, mano Olha o juiz, mano Olha o juiz, velho Olha o juiz Tá cansado Mas enfim, né, galera O site aqui, o Olhar Digital Que nem nada Dei uma lida aqui no site e tudo mais Tem uma parte aqui que fala Que a produtora Konami se apresentou Em pedir desculpas aos gamers E a garantir uma atualização Que vai ser lançada ainda em outubro Com correção de todos os problemas relatados Galera, vamos ser sinceros Esse game tá parecendo o Cyberpunk, né, velho De verdade, vamos ser sinceros agora Você precisa desbloquear o iPhone primeiro Vixe, tá loucona, mano iPhone Esse game aqui, cara É lógico que o negócio ia dar pau, velho Ah, é de graça A galera tá reclamando Mas ainda é de graça Cara, o negócio tem que ser bem feito, velho Você vai fazer um negócio Você vai lançar Faz bem feito, cara Preguiça O negócio tá bizarro O negócio, sabe, tá muito mal feito É problema atrás de problema Entendeu? E a galera tirou um sarro mesmo O negócio virou piada Esse negócio, sabe Eu acho assim, cara Antes de lançar, cara Dá uma jogada Avalia Fala assim Não, tá legal Não lança, cara Não é porque é de graça Que o negócio tem que ser mal feito, cara Aí passou vergonha E só ficou descarado Que a Konami quer enterrar mais uma franquia, cara E já enterrou, né Já até mudou o nome E-Football O PES morreu Literalmente FIFA venceu essa guerra É claro O problema do e-Football ficar desse jeito E a Konami cada vez mais enterrando mais uma franquia É aquela coisa É ruim o FIFA não ter um concorrente Pro FIFA melhorar Pro FIFA sempre garantir uma qualidade melhor e tudo mais Tem que ter concorrência Entendeu? Não tendo concorrência É isso, os caras vão sentar Botar o preço que foi E falar assim Esse é o único jogo de futebol que você vai ter, cara Complicado, né Enfim Galera É isso Todo dia tem vídeo às 3 da tarde Então se inscreve aí E vamos ver se corrige com as atualizações Capaz de sair atualização e outros bugs É fone É isso aí A gente traz aqui pro canal E é isso Muitíssimo obrigado Valeu Falou